Pessoas lindas, tudo bem com vocês? Bom gente, eu vou começar aqui um vídeo hoje especial em dose dupla. Ai, tô feliz gente, hoje eu tô feliz. E a casa só é uma bavincinha, mas vou organizar. Eu vou receber aqui em casa a equipe da Panko amanhã, né? Eles me trazem em contato comigo, informando que vem aqui em casa amanhã. Eles querem fazer uma gravação comigo. Enfim, vocês vão ver amanhã o que que eles querem fazer, né? Daí, essa é a minha primeira felicidade. Eu vou receber a equipe da Panko aqui em casa pra fazer uma gravação comigo. E o segundo ponto que eu estou falando isso é que meu marido conseguiu emprego, gente. Ai, eu tô tão feliz que ele conseguiu emprego. Nossa, tava necessitando já, né? Que eu tô fazendo antes bico, mas enfim, né? Bico não dá dinheiro. Enfim, então agora a gente vai começar a limpar a casa. Porque amanhã, a equipe da Panko vem aqui em casa, eu quero que tudo esteja bem organizadinho pra receber eles, né? E aí eu vou filmar pra vocês, eles aqui em casa e tudo mais. Eu vou fazer uma emenda desse vídeo, se não ficar muito longo. Se ficar muito longo, eu vou fazer esse vídeo e outro amanhã. Mas a gente vai ver como vai ficar na hora da edição. E é isso, gente. Eu vou começar aqui mais minha pezinha na casa. E é isso. Então, bora lá comigo. Ver como é que vai ser essa organização aqui e ver como que vai ser amanhã, né? Não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo. O que vocês acharam do vídeo e sugestões de vídeo. E é isso, gente. Bora lá. Começar aqui pela cozinha. Que está nessa situação, né? Não dá pra receber gente em casa nessa situação. E... Ai, gente, que vergonha. Olha isso. Tá um cheiro horrível isso daqui. É... batata. Chegou um pôr aí pra fazer um negócio. E acabei esquecendo de fazer o que eu queria. E esqueci de usar a batata. Então, se acolheceu. E eu tô sentindo um cheirinho ruim aqui em casa. Um cheirinho bem bonzinho e tal. E não sabia do que que era. Agachei ali hoje e notei que é a batata. Então, vai pro lixo. Eu vou posicionar vocês e vocês vão se ver aqui comigo. Como é que eu vou fazer pra organizar a cozinha. Então, bora lá. Tchau. 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 Gente, a cozinha tá limpa. Tem a louça ali. Tá pra escorrer. Eu não gosto de secar a louça. Então, eu não vou secar a louça. Vou guardar essas coisas que estão aqui em cima. Também é bem rapidinho. Só colocar na juradeira. Uma coisinha ali no armário. E aqui em cima do balcão também já vai estar organizado. O que que eu vou deixar pra amanhã? Eu vou deixar pra amanhã... Vocês conseguem me enxergar. É... Eu mexo muito a câmera. Já teve gente que reclamou pra mim, mas eu não sei não mexer com a câmera. Mexo muito. É... Passar pano. Só vou deixar pra passar pra varrer e passar um pano no chão da casa amanhã. O resto eu vou fazer tudo hoje. Não, a gente vai dar um banheiro aqui. Tá limpo. Tá organizado. Mas... O marido gosta de fazer roupa fora do lugar. Uma coisinha ou outra. Passar um mopo e dar um cheirinho. Banheiro não tem jeito, gente. Preciso passar pano todos os dias. Preciso dar uma geralzinha no banco todos os dias. Não tem jeito. Então... Só guardando as coisinhas que eu lavo aqui fora do lugar. Não tem pouca coisa. Vem pouca coisa mesmo. Ó. Ó. Todo lugarzinho. Todo limpeito. Vou guardar aqueles produtinhos. Esses produtos aqui. E passar um mopo no banheiro. E o banheiro já era. A cozinha. A cozinha. Eu vou deixar vocês aqui. A cozinha, não. A sala. Vou deixar vocês aqui em cima rapidinho. Vou dar uma geralzinha aqui. E já volto. Pra gravar eu procurando roupa. Mas eu vou já parar de gravar, né? Mas que eu tenho. Tô tirando o barulzinho de chão. Peguei as roupas. Tinha todo isso aqui de roupa. Pra eu passar, dobrar. E enfim. Que eu já vou fazer. Agora eu vou levar essas roupas pro quarto. E vou deixar lá por enquanto. Não, vou colocar na sala. Porque se eu levar pro quarto eu não vou arrumar. Então vou deixar na sala mesmo. Aí a gente até... Pegar aqui. E vai lá pra sala. Rapidinho. Aí aqui na sala. Ela vai ficar... Essa pilha de roupa. Vai ficar ocupando esse espaço aqui. Então eu vou ter que dobrar, né? Porque eu quero receber a visita na sala. E se eu levar pro quarto. Eu não vou. Então. Aqui na sala mesmo. Ah, então vamos lá. Eu vou agarrar aqui o chão rapidinho. Só pra tirar uns pelos da cachorra. E a gente vai pro quarto. Vamos pro quarto, né? Mostrar pra vocês a situação. Aqui. No quarto. Come um pouquinho a coisa. Aqui não, né? Onde fica a cama. Ai, caramba. Aqui. Eu não vou mostrar pra vocês. Não arrumando mesmo. Porque não tem espaço pra posicionar a câmera. Vocês vão ficar me vendo uma posição não muito bonita pra arrumar a cama. Então. A hora que aqui estiver arrumado. Eu mostro pra vocês. Tá assim atualmente, ó. Então. Com o passo de mágica. Vocês vão ter tudo arrumadinho. A cama tá arrumada. Eu deixei separada aqui a coxa de cama. Pra eu pôr amanhã na cama. Aí eu vou deixar a coxa aqui. Que é só pôr a coxa amanhã. E aqui tá tudo arrumadinho. Como eu disse. Amanhã. Antes deles chegarem. Porque eles vão vir uma hora da tarde, mais ou menos. Aí eu passo pano na casa. Pra deixar tudo cheirosinho. Pra eles não chegarem. Mas. A organização. Foi feita hoje. Ainda temos. A louça. Ali pra guardar. Mas a louça é rapidinho. A gente vai arrumar isso aqui. Mas é pouquinha coisa. Rapidinho a gente. Já. Organiza. Vou colocar vocês aqui em algum lugar. E a gente vai arrumar isso aqui. Tá bom? Então bora lá. Porque o meu VOD. Não tá querendo entrar. Não tá querendo. Pegar os vídeos pra ele. Então. Eu vou tentar passar depois. Vou ver o que eu faço. Enfim. Vou. Dobrar as roupas. Opa. Vou dobrar a roupa ali. E. Guardar a louça. Ai gente. Tô ansiosa pra amanhã. Bem ansiosa. Na verdade. Na verdade. Eu vou dobrar a roupa. Mas eu não vou filmar pra vocês. Porque a câmera acabou de notificar aqui. Que eu tô com menos. Que. Sei lá. Dois minutos de gravação. Então eu não vou conseguir gravar. A. A roupa ali. Mas. Eu vou dobrar a roupa. Acredita em mim. Eu vou dobrar. E vou guardar rapidinho. E vou pôr a câmera pra carregar. Porque amanhã. Eu preciso dela carregada. Tudo bem. No jeito. Pra filmar. Tô procurando o carregador da câmera. E tá no quarto. O carregador da câmera. O carregador da câmera. Meu Deus. Minha cabeça. Enfim. Pôr a câmera pra carregar. E aí eu volto aqui amanhã. Porque hoje. Ela vai ficar carregada. Umas meia-noite. Mais ou menos. Quase uma hora que eu carregar. Amanhã. Eu volto aqui. Pra mostrar pra vocês como vai ser o dia. Então. Até amanhã. Bem rapidinho. Vou mostrar pra vocês. Tem uma pilha de roupa ali. E uma pilha de roupa aqui. Que. Já dobrei as roupas. Só pra provar pra vocês que eu dobrei as roupas. Eu vou deixar carregando aqui. E vou assistir. Como vocês viram. Eu tenho um computador ali no chão. Tô assistindo uns negocinho. Enquanto eu tô terminando de dobrar a roupa. Né. E é isso. Então. Agora sim. Até amanhã. Que sono. Tô com vontade de ficar aqui. Na cama assim. O dia todo. Nossa senhora. Agora são. Seis e meia da manhã. Eu não vou ser hipócrita. E falar que eu acordei agora. Porque eu não. Eu não acordei agora. Eu acordei umas cinco e quarenta. Mais ou menos. Que foi a hora que meu marido. Saiu do banho. Pra ir trabalhar. Pelo primeiro dia. E gente. Eu sou tão feliz por isso. Então. Ele foi trabalhar. E. Eu fiquei ali naquela janelinha ali. Vendo ele pegar o ônibus. Porque o ônibus passa. Aqui na porta de casa. Então eu fiquei ali na janelinha. Olhando ele pegar o ônibus. E tipo. É na porta de casa. Literalmente. Ele para na frente de casa. Então imagina também. Como que é durante a noite. Pra dormir. Mas enfim. É hoje que o banco vem aqui em casa. Então. Eu tenho que levantar. Passar o pano na casa que faltou ontem. E dar uma janelinha na cozinha. Né gente. Porque. A cozinha já sujou de novo. Então ele chegou tarde ontem. Foi jantar. Fritou ovo. Enfim. Tá uma. Lindeza a cozinha. Então vamos lá limpar a cozinha. Né. E. Nem sei ainda como que tá. Eu não fui lavei. Mas bora lá limpar a casa né. Então. Vamos lá comigo. Pegou camisa hoje. Duas camisas. E deixou aqui em cima. Não teve a capacidade de guardar de novo. Mas tudo bem né. Tive que levantar pra passar uma camisa que ele pegou. Que tava com a gola ruim. Olha onde deixa a toalha. Molhada. Ai. Marido. A sala tá do mesmo jeito que eu deixei ontem. Porque ele chegou e comeu e foi dormir. A cozinha. Realmente ó. Ele fritou ovo. O fogão. Como fica depois dele fritar ovo. Aí tem arroz. As coisas de ontem. Que eu vou já lavar a louça. Vamos ver como ele tá o banheiro né. Porque ele tomou banho hoje né. Ai. Tem uma barata morta ali. Tem uma barata morta aqui. Mas tudo bem né. É. Tá sujo. Mas. A gente vai dar um jeito. Ontem. Vocês já viram. Eu dando uma geral na casa. E o que eu vou fazer hoje. É lavar a louça. E passar pano. No banheiro. Na casa. É coisa simples. Então eu não vou mostrar aqui pra vocês. Também. Porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Então. Quando tiver tudo arrumadinho. Eu volto aqui. E mostro pra vocês. E aí eu mostro também quando eles chegarem. Tá bom. Fazer assim. Porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Porque eu não paro de falar. Então até daqui a pouco. É a cara da derrota. Eu terminei. De limpar a casa todinha. E aí eu vou mostrar pra vocês. Como ficou tudo aqui. E aí eu vou tomar um banho. E me arrumar pra esperar. Eu tô muito cansada já. Nossa senhora. Então. Eu vou mostrar pra vocês. Como ficou a casa. Pela cozinha né. Tá tudo bem organizadinho. Não tem louça na pia. Tem uma esteirinha ali. Que eu vou passar um café já já. Eu vou ter que lavar a louça do café. Pra colocar ali. Pra secar rapidinho. Também. Fazer um café. Deixar um café pronto aí. Então a cozinha tá limpa. O chão também. Aí aqui. O banheiro. Tá bem limpinho. Bem perfumadinho. Eu usei gente. No banheiro. E na casa inteira. Esse leite de vanila. Que eu super amo. Cheirinho bem doce na casa. Eu amo coisa doce né. A sala. Ficou bem limpinha. Limpei o sofá. Aqui tá organizado. Eu deixei aqui em cima. Umas xicrinhas. Pra tomar café. Não sei se eles vão querer. Aqui tá tudo arrumadinho. A casa tá cheirosinha. A lavanderia. Ficou assim. Tudo bem limpinho. Não tem roupa no varal. Aqui na lavanderia eu passei esse aqui. É secar de algodão do Nilo. Tá um cheiro diferente na lavanderia. Aí aqui eu joguei uma água na escada. Mas a água na escada eu joguei ontem. Foi hoje não. Coloquei aqui. Pra não entrar poeira da rua. E o quarto. Aqui ficou assim. Isso aqui eu uso pra gravar. Então eu vou deixar aqui. Aqui tá organizadinho. E o quarto também está arrumadinho. Tá arrumadinho. Vou sentar no sofá. Descansar um pouco. Tomar um banho. Ai. E relaxar um pouco também, né gente. Porque a casa tá limpa. Olha quem tá recebendo em casa. O Panquinho. A visita. Toda a produção aqui atrás. Eu vou mostrar pra vocês. O Panquinho. O câmera. Eles trouxeram uma cesta pra mim. Super lindinha. Depois eu vou abrir aqui com vocês. Bonitinho. E mostrar pra vocês o que veio aqui dentro. Mas tá bem recheada. Acho que a luz ali vai atrapalhar um pouco. Mas é pra mostrar pra vocês. Ai. Tá piscando a luz. Isso tá me irritando. Melhorou. Coloquei vocês aqui pra poder mostrar pra vocês que eu ganhei da Panko. Eles foram embora. Eu não consegui gravar muito pra vocês. Porque eles estavam gravando. O intuito deles era fazer uma gravação comigo. Então depois se eles me mandarem algumas imagens. Eu coloco nesse vídeo pra vocês. Mas eu não sei se vai me mandar antes de eu postar esse vídeo. Vou ver. Vou informar direitinho. E aí eu aviso lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram. Dá uma passadinha lá. Bom. Eles me mandaram. Me deram, né? Aqui com o panquinho. Ai gente. Que coisa mais linda do mundo. Eu vou colocar foto pra vocês verem. Uma cesta cheia de coisas. Eu vou mostrar pra vocês o que veio nessa cesta. Eles me deram um panquinho. Mini, né? Que tira o chapéu. Então tipo... Quando não tá Natal... Quando não tá Natal. Olha que lindo. Eu amei esse panquinho. Vai ficar na minha vida aqui. Eu vou sentar pra poder mostrar melhor. Ai! As coisas da cesta. É muito fácil. Porque eu tava muito cacunda ali, né? Vocês estão um pouquinho embaixo de mim. Mas é porque a mesa aqui é um pouco baixa. Mas vai dar certo. Eles me deram na cesta. Um panquinho. Um bolinho. Esse bolo aqui é de maçã, canela e chia. Amei. Ai eles me deram um bebezinho da Panko. É o bolinho bebezinho da Panko. Ele é de gotas de chocolate. Com pedacinhos de chocolate. Olha. E o bolo é de baunilha. Ai deram. Mais um bolo de chocolate com coco. Uma Crancacker. Da Panko. Duas bolachas. Bolachas. Se você é do Rio de Janeiro, me desculpa. Na bolagem tá escrito biscoito. Nem sei. Deixa eu ver. Tá escrito biscoito. Mas não me interessa. Pra mim é bolacha. Uma é de chocolate com chocolate. E a outra é de chocolate com morango. Aí eles me deram a parte de pão agora. Eles me deram pão de milho. Que eu amei. Um pão de forma. Que a gente em casa só consome da Panko. Não tem jeito. E bisnaguinha também, né gente. Que não pode faltar. Só que a gente consome em casa da Panko também. Então bisnaguinha da Panko. Aí eles deram também essas bolachas. Pagadinhas sabor queijo. Eu amo. Eu lembro que na minha infância. Minha mãe comprava vários pacotes desses. E a gente comia a roupa. E essas bolachinhas de coco. Que a gente também molhava no leite. Uma delícia. E aí eles me mandaram a novidade deles, né. Que é o intuito deles, né. É a divulgação desse panetone integral. Gente, o que é esse panetone integral? Sério. Ai. Ele é macio. Ele é doce. Sério. Ele é muito docinho. É super macio. Muito gostoso. Eu tinha, assim, um certo preconceito com esse panetone quando eu vi. Depois que eu provei... Hum... Tô até vontade de comer já. E aí eles me deram mais uma xícara da Panko. Quem me segue no Instagram viu que eu ganhei, né. Uma caixa deles que veio esse panetone, um panetone de frutas e uma sacola da Panko e uma xícara dessa. Agora eles me deram outra xícara dessa. A xícara vem escrito amor, carinho, dedicação e só. E dentro vem o panquinho. Aí agora eu tenho a xícara e meu marido tem outra. Eu amei. Fora essa caixa de palha, né, gente. Que é o tamanho dessa caixa que vem as coisas. Eu amei. Dá pra guardar muita coisa aqui dentro agora. Amei. Obrigada, Panko. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, gente. Eles fizeram a gravação deles aqui. Se eu liberar esse vídeo antes da gravação, corre no meu Instagram que quando eles mandarem a gravação eu vou postar lá no Instagram. Se não, eu coloco o link pra vocês aqui embaixo. Então confere o box de informações se quando eu soltei esse vídeo já tinha um vídeo deles. Pra ver se tem o link do vídeo deles aqui embaixo. Se não tá aqui embaixo, corre pro Instagram que uma hora eu vou lançar ele lá no Instagram pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei. Tchau. 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 Tchau.